A gente não vai errar não, a gente não vai errar não, e se a gente erra... Pelo amor de Deus, Bruno. Você não gostou, cara? Não, gostei. Eu passei a semana inteira ensaiando, pensando num plano pra gente fazer uma coisa diferente na abertura do programa e você me esculacha. Plano? Você falou plano? É... Deixa comigo. Não, e... Eu tenho um plano, deixa comigo, por favor. Não, não, acho que você entendeu errado, cara. Por quê? Eu não era outro plano. Vamos seguir... Bruno, vamos seguir o roteiro? Você fala o Fala Galera? Fala Galera, beleza? Tudo bem com vocês? Está começando mais um TBT BBB, e hoje a gente recebe o Rodrigo, eliminado dessa semana, o rei das estratégias. Uma salva de palmas pra ele! Ou não. Ou não, né? Ou não, né, Bruno? Ou não. Acaba que ou não. Tudo bem, gente, olha, tivemos um programa maravilhoso ontem, gravamos, eu tô aqui com o saco do Rodrigo na mão. A gente tem aqui, ó, abre nossa câmera, balinhas, pulseiras comestíveis pro Rodrigo, que ele comeu metade aqui, vamos vender. Galera que é fã do Rodrigo, aqui ó, essa aqui tá com o cuspe dele. É. Quem quiser... Comeu tanta pulseira lá dentro da casa, né? Tanta pulseira, essa é mais gostosinha. O cara não precisa... Bom, Rodrigo, você tá pronto pra bater um papo com a sua ex? É agora, é? É agora. Vai ser agora. E aí? Tá brincando, né? Não. Pode entrar! Vamos lá! Êêêê! Tô brincando, cara, tô brincando. Eu faço essa piadinha há dois anos, eu adoro, cara. Mas olha só, eu vou te explicar, Rodrigo, a gente tem um quadro aqui que chama de ex pra ex. Uhum. Que no caso, eu que sou a ex, que vou conversar com você que agora também é ex. BBB. De ex pra ex. Então vamos agora pra primeira situação. Quando alguém diz que tem ranço de mim. Acho que, tipo assim, se as pessoas da casa tão pegando um pouco de ranço do Rodrigo por ele estar impondo a opinião deles, o público também pode estar com um pouco de ranço, sabe? Do jogo dele. Mas não sei, até ele é um jogador. É ruim, né, assistir as pessoas falando assim? É horrível, né? É horrível. É ruim. Mas você teve ranço de alguém ou só sentiu que as pessoas estavam com ranço de mim? É, você sentiu que as pessoas estavam com ranço? Eu senti que algumas pessoas estavam com ranço de mim. Eu tava chato às vezes, né? Às vezes eu vou pensar, pô, eu devo estar chato. Olhava isso pra você. Tá chato. Mas era no jogo. Então assim, eu sentia que as pessoas tinham ranço de mim sim. Oh, que dó. Você tinha um ranço de alguém na sua edição? Muita gente tinha ranço de você, né? Eu lembro. Não tô te entendendo. Morar numa casa com várias pessoas que você não escolheu morar. E porra, cara, tem que conviver com os defeitos da pessoa. E as pessoas acabam sendo chatas mesmo. A gente é chato lá dentro. Chega o cara, faz a mesma coisa que ele faz toda vez. Chega uma hora que você... Não aguenta mais. Começa a revirar o olho. Revirou o olhinho. Revirou o olhinho. Aliás, você fez duas coisas que me lembram muito a minha infância. Revirar os olhos quando a professora dá um esporro. E também se esconder quando ela quer ver quem vai responder a pergunta oral lá da prova. Escondeu. Escondeu. Eu tenho uma figurinha sua, assim. Eu achei e falei assim, ele não vai me ver. Aí eu falei assim, ele não vai... Só que assim, fui esconder justo em quem? No Vini. Porra, Vini pequenininho. Ele só fez assim. Rodrigo. Opa, querido, você aqui. Não sou nem fazer o esforço. Vamos pra próxima situação. Quando esse ranço é correspondido? Já circula. Ela também quer ficar bem com muita gente. Mas ela deixou isso bem claro. Tá, tudo bem. Não tem problema. Só que ela falou agora... Nossa, fiquei tão feliz. Mas se eu não ganhasse, tinha o Thiago pra ganhar. Ou seja, ela tá torcendo pra todo mundo, mano. Uma hora. Se ela agora ficar a semana toda lá, talvez os caras mais puxem ela pra lá. Entendeu? E aí, o problema é ficar escutando informação e levando lá, entendeu? Chumbo trocado não dói. Mas sabe uma coisa que é engraçada? Vocês lá dentro tinham uma percepção de que a Jade ia no quarto de vocês, escutava alguma coisa... Não levava, cara. Não, ela não levava. Mas ela escutava e ela jogava. Pra ela. Pra ela, mas com... Nesse caso, ela deu opinião pro quarto inteiro. Tudo bem, mas ela não falou em momento nenhum, por exemplo. A Maria falou que eles vão votar no DJ. Verdade. Ela falou sobre uma percepção. Não, mas a percepção que ela teve do quarto que ela está e levou pro quarto que, na minha visão, era o que poderia bater de frente. Ela foi jogadora. Honesta, é? Honesta. Vamos ver mais um. Quando me botam na frigideira e depois reclamam que eu tô fritando? A única coisa que veio na minha cabeça de você ter me vetado foi... Você conseguiu o poder do veto pela liderança que a gente conquistou junto. Foi isso que eu senti. Sim, mas cada um foi pra um lado. Então assim, foi pro lado. Mas a guerra nós lutamos juntos. E assim, o pior de tudo não é perder ali. Sim. É não ter como competir. Ah, mas... Entendeu? Mas tá bom, é do jogo, tem que vetar. Eu sei que tu vai ficar fritando aí, mas... É isso, tá bom. Vamos que vamos. Valeu. Caraca, você sentiu injustiçado assim por vocês terem feito a prova juntos, terem ganhado juntos e depois ele ter mandado você seguir seu rumo? Então, eu não senti injustiçado, porque é do jogo ali, acho que foi a coisa dele que ele entendeu, mas eu vi que ele é um cara de ingratidão. Porque a hora que ele vê que ele tá ameaçado, você pode ter feito algo legal com ele e ele vai esquecer por causa que ele se sente ameaçado. Eu acho que era bom senso, na verdade. Não era nem injustiça. Era um bom senso. Pô, se fosse uma outra liderança, com certeza ele ia ligar. O problema é que era uma liderança que a gente conquistou junto e aí deu o poder do veto dele e o poder ele usa quanto ganhou a liderança com ele. Ficou meio sem estranho, entendeu? É, botou um duplex na tua cabeça e depois reclamou que tava achando duplex pesado, né Bruno? Vamos pra próxima situação. Quando eu quero botar fogo no parquinho, mas tô sem isqueiro. Não aguento mais esse negócio de, ah, vamos ser felizes. Minha vida lá fora não é essa porra não. Tem muito problema. Eu posso sair, não posso, perdão. Mas eu vou sair com a verdade que eu acredito que eu tô vendo. Não dá mais pra chegar pro Thiago da coração quando o cara é um bananão. Quando quer ficar bem com todo mundo e diz que lá fora eu gosto de jogo. Arthur, puta de vídeo de caráter. Todo mundo sabia. Ela fica aqui escondidinho pegando as pessoas que tão aí sem grupo e trazendo pra ele e tentando achar um cara que vilão. Vai tu... A cachaça. Mas agora a cachaça. Antes de matar ela humilha. Ela humilha. Humilha. Cara, você tava assim, chateado. Nérgico, né? Não, é que muitas vezes ali eu senti, eu tava... É aquele negócio, pode ser paranoia ou não pode ser. Ai, que paranoia. Mas assim, irritava demais acordar e não ter que fazer nada. Ali ele é foda, meu. Galera não falava de nada do... Juro pra você, tinha hora que eu achava que eu tava no resort. Eu acordava, ia na academia, da academia pra piscina. Se eu tivesse feito igual o seu amigo, Eli, tivesse ido pra debaixo do edredom, você estaria mais entretido. Bem melhor que eu, né? Lógico. Pois é, perdeu tempo, perdeu tempo. Perdi tempo. Tinha que ter ido... Você achou que ali naquela festa, de repente, tu ia conseguir instigar a galera pra ficar contra o pessoal que você tava achando trouxa? Não, não, não. Essa daí que eu falei desse jeito... Isso, que você tá falando trouxa. Eu acho que ele tava muito puto, queria falar com alguém, né? Eu falei, meu, a primeira que a Jess também tava puta com algumas situações... Primeira que ela tinha aqui, mas... Primeira que ela vai ouvir. Vai levar. Eu falei, mas era assim, não era uma forma pra ela, né? Era do geral, né? Passou... Aí você aí, tá desocupada. Deixa eu falar um negócio aqui. É. Me presta no teu ouvido aí. Só que daí, depois do jogo, eu falei, cara, mas eu falei por uma... Às vezes ela era uma planta, às vezes assim, né? Aí eu falei, cara, eu falei pra nada, porque ela não reagiu em nada. Na votação, ela foi com a amiga dela, né? Deu certo, porque juntou, juntou, né? Torcida e já era. É, Rodrigo, foram só duas semanas. Mas não faltou treta na sua passagem pelo Big Brother. Normal, né? E nem comentários, né, Bruno? É verdade. Ó, falou em treta, falou em Twitter, né? Isso. Porque se tem um lugar que a galera gosta de despejar, qualquer coisa é ali. Então, chegou a hora da gente ver o que a galera andou falando de você nessa rede que pega fogo durante o BBB. Esse é o COMENTA, GALERA! Legal, patentia. O Rodrigo acabou de perguntar pro Alok se é ofensivo falar que DJ só serve pra botar pendrive. Disse que quer aprender. Você circulou ali pela casa tentando se desconstruir, tentando aprender certas coisas, né? Sair da sua bolha, como você mesmo falou. Teve a situação com a Lynn, teve a situação com o Douglas. Você acha que pode ter pego mal, de uma certa forma, você ter tentado aprender ali durante o programa? Ali era a ponta do iceberg do meu erro. Porque eu vinha da minha bolha falando, só que eu só entendia que era o erro quando alguém lá no quarto... A situação foi que eu falei uma palavra e o Vini me corrigiu, porque se ele não me corrigisse, pra mim tava normal. E eu saí do quarto e já fiquei, porra, será que eu vou ofender alguém e agora e tal, porque aqui é o Big Brother, né? Mas eu só procurei a Lynn ali, na verdade, porque o Vini me orientou a procurar, se vocês verem, a Lynn. E assim, eu não ia perguntar, mas é assim, orientado com o Vini, eu acho que ele fala bem nessa parte sentimental, eu fui falar com a Lynn. Na verdade, ninguém tem que, eles não têm obrigação nenhuma de me ensinar. Sou eu que tenho que ir atrás da informação. Cara, é nojento essas pessoas já ter que toda hora, ter que responder. É muito chato, cara. Imagina aí, eles todo dia têm que responder uma coisa que acontece há 50 anos, mas por falta de eu não estudar, de não ir atrás, eles têm que ficar ouvindo a mesma coisa, mesmo que não seja pejorativo, na minha intenção. Mesmo que tenha sido ignorante. Mas já não dá mais, não dá pra eles aguentar mais isso. Então, isso é o meu aprendizado, que aquilo ali, na verdade, é a ponta do iceberg, a minha palavra, como se talvez seja ofensivo. Não foi de forma de as pessoas verem, ah, o cara quer que as pessoas ensinem. Não, não foi nada disso. Eu sou meio impossível mesmo, eu acho que eu erro, vou lá e pergunto, porque eu sou assim. Mas eu acho que não sei se as pessoas pensam diferente e tá tudo bem. Tô errado e tá certo. Inclusive, Rodrigo, vamos aproveitar já que a gente tá nesse momento de dúvidas. Se um brother monta um plano infalível pra eliminar um adversário e acaba que ele mesmo é eliminado, é errado chamar ele de Cebolinha? Hein, Rodrigo? Rodrigo, Rodrigo. Vamos pro próximo tweet e esse é do Amagnum. Ele falou, Rodrigo, o Arthur tá tramando algo, ele tá influenciando o povo contra mim. Arthur na cozinha. Comendo pão. É porque o pessoal achou que você tava muito preocupado, né, com o Arthur. E realmente eu acho que ele não tava tão preocupado assim. Ah, zero preocupado, ninguém tá, né? Vamos combinar que ninguém tá lá dentro. Mas eu acho que ele não tava tão audacioso. Como eu tava. Como você pensou. Como você pensava que ele tava, entendeu? Tão maquiavélico organizando como você pensava. Eu acho que era isso, assim. Vamos seguir. Mais um comentário. E olha o que a Aninha falou. Rodrigo foi vítima da lindofobia, sim. Mas a militância não tá pronta pra conversar. Você se sentiu, Rodrigo, vítima de lindofobia? Não. Nada. Não me olha não, cara. Eu sinto. Que eu sofro pra cacete, cara. Dá feiofobia? Olha! Fala, lindofobia é difícil? Não, não, não. Sinto isso aí. Nem acho que é isso tudo, não. Você não se acha lindo? Não. Oh! Não acho. Não acho. Uma coisa que eu fico olhando no espelho assim, nossa, olha, hoje eu vou sair bonito. Não. Ah, não é possível, cara. Não, paga. Não. Você encontra o Corredor Cal, o Raymond, o Caio Castro. Eu quero que ele se dane. Eu quero é Rodrigão. Pô, tu não é um cara feio. Tu não se acha um cara feio. Não, eu também não acho esse... Um cara bonito também, lindo assim, fora da cor. Não, é normal. Não, é normal também. Não falei isso. Falei... Ela se entregou. Não. Ah, Bruno. Vai te catar, vai arrumar o que fazer. Vai, vou até rodar o saco do Rodrigo aqui. Vamos pro próximo tweet. Rodrigo chorando por causa do grilo do DG, tá sendo muito engraçado. Tu ficou bolado, né, com esse grilo. Eu também ficaria, cara. Eu ia ficar muito puta se eu estivesse lá dentro. Cara, peraí, gente. Grilo é uma brincadeira que todo mundo faz. Não, não, Bruno, Bruno, Bruno. Fica o silêncio, todo mundo. Cri, cri, cri. Pô, o cara tá nervoso. É na tensão do paredão. Acabou de ir pro paredão. Fala ali os 30 segundos que quando você tá na casa é tipo assim, O, A e aí o cara te zoa. Mas ele deixou 10 segundos de bobeira. Calma, mas eu vou fazer o grilo. Desculpa, eu nunca farei isso. Até porque você não sabe fazer, né? Cara, o grilo é simples. Cri, cri, cri. Não, não, é aquele assim. Olha isso, cara. Ela tá fazendo uma pomba. Eu não sei fazer. É assim que se faz, cara. Só que eu não sei fazer o barulho. É uma pomba. Obrigado, Rodrigo. Ela tá fazendo uma pomba. Uma pomba sexy, mas uma pomba. Ele fez o barulho exatamente igual ao do grilo. Só que eu não sei fazer. Ele faz muito bem. Mas na hora errada. Gente, o nosso TBT de hoje tá chegando ao fim. Ai, amém. Amém. Eu tava com medo de onde ia chegar, onde ia parar. Rodrigo, muito obrigado por ter entrado na nossa brincadeira do YouTube. Dá um beijo pros YouTubers. Ó, eu que agradeço. Um beijo pra todos vocês. Adorei estar aqui com os dois. Figuraças, impressionante. E é isso. Ó, Rodrigo, obrigado mesmo por ter vindo. E olha, pra você que é fã de BBB que nem a gente, não esquece que na próxima quinta tem mais TBT BBB com o Eliminado da Semana. Beleza? Exatamente. E a gente continua de olho no BBB todos os dias na TV Globo, no Globoplay. E claro, toda quarta-feira no A Eliminação. Gente, um beijo pra vocês. Paz e amor no coração. Valeu, galera. Um beijo que vem.